A medida provisória número 1106 que beneficia aposentados, pensionistas, servidores, BPC Loas, quem recebe aí o Auxílio Brasil. Mas afinal, o que é que significa essa aprovação? Quanto de dinheiro vai liberar? O que é que não foi aprovado? Será que vai ter suspensão dos consignados? Veio surpresa nessa medida provisória e é o que eu quero trazer para vocês em primeiríssima mão sobre a medida provisória número 1106. A aprovação da margem dos consignados e tudo que veio junto com ela que vai beneficiar você e a sua família também. Com informações diretas de São Paulo, eu estou aqui, João da João Financeira, direto do maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV, para trazer para você essas informações e o que é que vem por aí. Será que vem coisa boa? Tem surpresa ruim? Olha aí, então presta muita atenção nesse vídeo. Eu vou ser muito direto, rápido e objetivo para trazer essas dúvidas para você. E a primeira grande novidade para os aposentados e pensionistas é um cartão benefício que eu vou falar já na sequência sobre valores, como tudo isso vai funcionar, quanto vai pagar de parcela por mês. Eu vou falar do empréstimo, do empréstimo do Auxílio Brasil, eu vou trazer também o BPC Loas, todo mundo vai ser beneficiado e vou falar sobre a suspensão dos consignados também. A primeira coisa que eu vou falar, que muitas pessoas estão confundindo, é sobre o novo cartão benefício. Quem ele vai beneficiar? Vai beneficiar os aposentados, pensionistas, quem recebe o BPC Loas. Então, os servidores, os servidores de quaisquer esferas não terão acesso ao cartão benefício, mas eles terão acesso à margem, sim, e já é uma notícia boa para os servidores. Esse novo cartão de benefício que traz para o aposentado, para o pensionista, o BPC Loas é uma margem extra. Então, a margem ficou definida de 45%, sendo 35% para o empréstimo consignado normal, 5% do cartão de crédito antigo que liberava dinheiro e compras no cartão antigo. Agora, esse novo 5% é o que eu preciso explicar para as pessoas que estão gerando várias dúvidas. Eu vou trazer aqui algumas regras de valores, algumas regras de idade. E a primeira regra de idade sobre esse novo cartão benefício tem que ser acima de 21 anos e menos de 74 anos de idade para solicitar o cartão no prazo máximo. Aproximadamente, quem recebe um salário mínimo, é um cálculo aproximado e pode variar de acordo com os dias, em torno de R$ 1.100,00. Já vai estar pré-aprovado para todos os aposentados, pensionistas, BPC Loas, que vão poder solicitar esse novo cartão através do nosso link que vai estar fixado aqui embaixo, o Brasil inteiro vai solicitar. Então, vai dar uma fila de espera, corra para solicitar esse cartão, vai estar aqui embaixo. Ele vai liberar dinheiro. Eu vou explicar como vai funcionar e vai liberar também para compras. As pessoas estão confundindo quanto de dinheiro vai liberar, que eu acabei de falar agora, para um salário em torno de R$ 1.100,00, uma parcela aproximada de R$ 60,00 com prazo determinado, com prazo de no máximo 84 vezes. Não é um cartão que não tem fim. É para ser um cartão ainda melhor, eu espero que realmente seja, pois essa foi a proposta e ainda vai liberar esse bônus em compras para todas as pessoas, que vai liberar em média, uma média para quem recebe um salário mínimo, R$ 500,00 em compras para todas as pessoas. Vão poder fazer compras no mercado, compra na farmácia, vai dar para comprar remédios, compras parceladas, que depois vai vir uma fatura para você, que vai descontar diretamente do benefício e para você solicitar esse cartão, vai ser no link aqui embaixo que eu vou disponibilizar para vocês. E o link do WhatsApp vai estar aqui, se você precisar chamar no nosso WhatsApp também, da João Financeira, que a melhor equipe de crédito do Brasil vai atender. E eu vou falar mais sobre isso, então você tem que ficar até o final do vídeo, porque tem uma surpresa que vem por aí, que eu vou falar da suspensão também e essa vai ser para todos. Então segura a onda aí, está dando muita confusão. O empréstimo do Auxílio Brasil, o empréstimo do Auxílio Brasil, ele foi aprovado também. Então as pessoas já vão começar com um valor pré-determinado de até R$2.500. Todo mundo que recebe o Auxílio Brasil vai poder solicitar o empréstimo consignado, vai poder fazer em 24 parcelas em torno de R$160. Vai variar de acordo com o dia de R$2.000 até R$2.500 o limite para tirar esse empréstimo. Vai aumentar nos próximos dias, é o limite de até 5 empréstimos consignados para o empréstimo do Auxílio Brasil. E a novidade também para os aposentados e pensionistas do INSS, e essa eu estou muito feliz, essa vai beneficiar muito, porque foi o fim das nove linhas. E eu estou muito feliz, eu vou colocar aqui para vocês a foto também, quando eu estive junto ao próprio presidente do INSS solicitando que terminasse as nove linhas. Então isso significa que agora você não fica mais preso ao banco quando você chega em nove empréstimos consignados. Você vai poder fazer onde você quiser, e eu estou feliz de trazer essas vitórias para você. Óbvio, o filho está aqui feliz também, já está até gritando aqui no fundo, porque está feliz também, sabe que é muito bom para os aposentados esse fim das nove linhas, e isso vai beneficiar todos. E como eu estava falando também do cartão de crédito, é importante salientar vocês, a gente até que tinha parado o vídeo aqui, salientar vocês sobre esse novo cartão. É um cartão que é um cartão novo, um cartão benefício, que precisa ser solicitado. Se você não quer esse cartão, não tem problema nenhum. Ele não vai ser obrigatório, ele vai ser disponibilizado a todos que quiserem esse novo cartão benefício, vai liberar para um salário em torno de 1.100, quem recebe mais poderá solicitar valores ainda maiores. No crédito consignado normal, ele segue a mesma margem, essa margem nova que abriu agora é importante salientar. É para o novo cartão benefício, que uma parte é para compras e outra parte é para retirar empréstimo consignado. Como foi aprovado agora pelo Senado Federal, já tinha passado na Câmara dos Deputados, passou no Senado, agora o presidente Jair Mencius Bolsonaro assina essa medida provisória e passa a valer essas alterações que traz. O empréstimo do Auxílio Brasil traz também a margem para os servidores, então todos os servidores de todas as esferas poderão pegar empréstimo consignado em mais 5%, pois a margem deles estava a 35% e passa para 40%. E o aposentado e o pensionista já estavam em 40%, agora passa a margem para 45% de comprometimento do seu salário. Eu queria saber se você que está aí assistindo essa live está com alguma dúvida, gente. Registra aqui no comentário, vai ser importante eu orientar vocês agora, tem muito golpe, gente, é importante, fundamental, eu vou falar da suspensão já na sequência, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, porque o que eu vou falar agora vai ser fundamental. Agora vai aparecer tudo quanto é mensagem de WhatsApp, vai aparecer mensagem de SMS, vai aparecer ligação no teu telefone oferecendo dinheiro. Gente, se você não precisa do dinheiro, não faça o empréstimo consignado, só que isso você precisa orientar as outras pessoas porque vai vir golpista de todos os lados para enganar as pessoas, para tentar com que você faça o empréstimo, você vai mandar os documentos, e aí você vai cair em golpe, depois provar que o focinho de porco não é tomado, não é fácil. Então toma esse cuidado, eu quero que você avise os seus familiares, manda esse vídeo para qualquer um aí que você gostar, se você vendar esse vídeo, a pessoa vai ficar agradecida, porque ela vai estar orientada e nunca mais vai cair em golpe. Você viu o quanto é importante você estar inscrito aqui no canal, e eu vou conferir aí se você está inscrito, que aqui eu trago informações completas que nem essa, apertando o botão do inscrever-se e ativando o sininho de notificações. E as perguntas não param, né? A suspensão dos consignados vai valer? Já se foi a suspensão? É importante salientar que dessa vez a suspensão não foi aprovada, mas ela não morreu, pois ela tem uma aprovação que vem do Senado. Pode passar para a Câmara dos Deputados, só que a suspensão eu já avisei. Se caso sair, você vai precisar solicitar, e vai ser fundamental, você está inscrito aqui para me avisar você, está valendo a suspensão, eu vou avisar. Então a gente espera aqui que nos próximos vídeos eu traga mais novidades. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui que você vai escolher aqui na tela para continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado. Música 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 Música